Fala galera, beleza? Aqui é o RaylandF e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para poder fazer um vídeo sobrevivendo de águia no... Opa! Tem uma águia aqui me atacando no Holoceno Mobile no Roblox. Tem uma águia aqui atrás de mim. Então vamos sobreviver de águia, parece ser um vídeo legal. Vamos poder ver tudo de longe. Somos águias, afinal de contas a gente consegue ver muito bem. Podemos encontrar rios e até mesmo os presos a quilômetros de distância, isso vai ser fácil. Então para que não gente? Por que não jogar de águia? Me diga. Por que não? Não tem o para que não. E ainda bem que tem água ali né? Vai. Tá, vamos beber. Aventar que não tem ninguém aqui para atrapalhar a gente. Tô banhando que legal. Opa. Chega. Banhei um pouquinho já estou bem. Opa! Gato Caracal! Pode ser uma surpresa. Caracal! Tá gente! Vamos atacar esse Caracal, vamos atacar esse Caracal! Se a gente acabar falecendo Eu acho que eu vou até aqui encerrar o vídeo Não sei Talvez a gente dê uma ovelha Não, é um circo É perigoso Perigoso, galera, perigoso Vou botar as águias aqui Vamos caçar o caracal Cadê o caracal? Tá ali Vamos lá, galera Bom, galera, voltando Cadê o caracal? Tá aqui, tá aqui Vou atacar ele Ah, não, galera Eu tô acabando travando aqui Tô acabando bugando tudo Caracal Vamos te acertar Vamos dar arrasante Eu acho que uma patada dele a gente morre, gente Eu acho que isso é louco O que vai acontecer Nossa, ele pula alto Caracal Vem cá Nossa, o que intergentinho Interessante Opa Quase Ó, caracal 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 Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá O lobo Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Eu vou encerrar o vídeo aqui E tem um Um Como é o nome? Esqueci o nome aqui É Esqueci, galera Casuac Vamos atacar ele Ai 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 Eu vou Eu vou Sério, galera Que a gente acabou perdendo Oxi Como assim? Eu já estou voando Então, galera É isso Valeu Falou E até mais Tchau